É o Gênio Domingo Lá no bairro me falaram Mariana não bate bem, ela é perigosa O problema é que tem o que eu quero Isso é interessante Deixou minha bêbada, minha tropa Presidente da favela Eu sei que ele é grande, gosta de bombar a baixa boa Podem falar, essa foi a minha mãe grande Ela ama muito e do trono Me segura do jeito que eu gosto Podem falar, essa foi a minha mãe grande Ela ama muito e do trono Me segura do jeito que eu gosto Mariana não estragou nada Eu te quero, me emocie pelo love Mariana não estragou nada Eu te quero, me emocie pelo love Mariana não estragou nada Eu te quero, me emocie pelo love Mariana não estragou nada Eu te quero, me emocie pelo love Aqui tá tudo no gelo, gelo Tá tudo no gelo, gelo Aqui tá tudo no gelo, gelo Aqui tá tudo no gelo, a doida ela faz magia Mas ela é muito louca na hora da troparia Mela melancia, tá lá de um, de um Mariana vai com calma Esse teu amor não é normal e pra rimar na minha cama Então vamos com calma, suporta minha alavanca Ela é tropa, tropa, gosta de bombar Mariana vai com calma, suporta minha alavanca Mariana não estragou nada Mariana não estragou nada Eu te quero, me emocie pelo love Mariana não estragou nada Eu te quero, me emocie pelo love E tá tudo no gelo, gelo Gelo E tá tudo no gelo, gelo Oh, yeah Tchau.